Choque de choque, está começando mais um vídeo É babado meu povo, que presentão hein? O ídolo presenteou a Dani Moraes com a bolsa de grife da Prada Que custa 20 mil reais, quer dizer 21 mil reais E anunciou que ela é a mais nova carregadinha Chique né? E a Renata não gostou nadinha, ficou irada Só que o ídolo mandou ela escolher uma bolsa e ela não quis Escolheu roupa, vai entender hein? E depois de presentear a Dani Moraes, o ídolo recebeu alguns comentários na publicação Que ele gosta de aparecer, que ele gosta de gastar dinheiro em vez de investir E ele hablou muito Confira o vídeo e assiste até o final e deixe o seu comentário Gente né que bolsa linda Gostou dessa bolsa? Que? Gostou? Então fique que você é a nossa nova carregadinha Quanto é essa bolsa moça? 21 o que? Reais? Isso 21 reais moça? Vamos embora Vamos embora Olha gente, nossa nova carregadinha A de verde Agora Pagar essa bolsa Eu vou levar isso aqui que eu gostei também Tem que chegar chegando né filha? Fui não fique não, bora apagar essa bolsa Eita Olha, ela chegou agora Não quero saber do que? Irmã, vem cá irmão Não quero saber Vai pra luz de tona Vamos passar, meu irmão Sua minha filha Renata Então Agora ela é minha filha também Eu sou filha e eu sou o que? Vamos escolher com mamãe? Chega, escolher uma peça Não De jeito nenhum Pare de fazer show no meio do shopping Venham pra cá Venham pra cá Que trato? Eu quero roupa Na Prada? Sim Não é mamãe? Sabe quanto é uma blusa aqui? Não, mamãe É sério Pra mim ficar bonita A gente compra um monte de roupa esses dias, Renata Não, mamãe Porque a gente tá tudo velho Oxe, tu comprando faz nem semanas Não, mamãe tá usando Não Quer escolher uma bolsa? Não Quero roupinha Quer o que? Conjuntos Aqui não tem conjunto não Vamos em outra loja então Vamos em outra loja Aqui não tem conjunto não Tá bom Pode ser? Pode Será que esse estresse todo, hein? Só comprar bolsa pra que é a menina Quer uma bolsa? Não escolher uma bolsa pra você Caiu bolsa Caiu roupa Melhor ainda, minha filha Deixa eu pagar aqui pra nós ir atrás de roupa Aqui você me deu um broche, uma fivela Uma capinha de celular Um brinco Logo uma bolsa, 21 mil Passa Desrabado, viu? Ela nem já tá acreditando ainda É trollagem O que eu achei aqui, minha filha É tão estranho, né? Mas eu gostei Parece um tênis Se eu não tiver afim de usar tênis Nem bota Aí eu vou levar E como eu tenho minha meia por causa da minha cicatriz Vocês sabem, né? Aí eu vou levar essas duas meias aqui Aí pra combinar isso aqui Eu vou levar alguma coisa amarela Calma Calma que vai dar certo Levando chapéu amarelo Vou levando blusa Um monte de blusa Não quero nem saber o valor Peguei outras coisas aqui também Falta eu provar ainda Mas a loja já fechou O shopping já fechou E eu tenho certeza que meu limite não passa Aqui hoje Então vai ser babado Vai levar umas coisas e deixar outras pra buscar amanhã Corra da gente, né? Gente da gente Guarda amanhã busca Tem água, moça Eu quero, moça Só um pouquinho É, sem gás Gente do céu Olha Fui nos comentários aqui Enquanto a moça tá fazendo as contas ali, né? Que é um monte de peça Graças a Deus Abençoou, né? Aí eu fui ver uns comentários Eu gosto de dar risada Quando eu gosto de dar risada Eu vou ver o que o povo tá falando Aí eu vou me divertir um pouquinho Aí eu fico morrendo de dar gaitada Aí postei esses aí Que não me incomoda não A gente pode ficar falando Eu gosto desse assunto Mas meu povo Se eu tô gastando esse dinheiro Já vem fazendo um tempo É porque eu tô sabendo fazer dinheiro Deixa eu gastar meu dinheiro Poxa Eu tenho que contratar vocês Que tão comentando aí Pra administrar minha vida Babada Não pode não Dinheiro eu ganho Não posso gastar não Ah, sofri tanto Que o mar de comparsa Não, meu amor Não é assim não É água italiana Água italiana Não enche o copo não Você olha aqui pra mamãe Pra mamãe ver com a tua cara Qual o gosto da água Deixa eu ver Não, quero ver você assim de perto Aí tem que falar italiano Gio yablo italiano Vai Renata sabe o nem doido Renata E aí? Qual o gosto? Gio yablo Água italiana Tem gosto de que? Tem gosto de morango Não Acho que eu bebi água errado então Vai Renata Gio yablo italiano Gio yablo italiano Gio yablo italiano Agora diz uma frase completa Agora diz uma frase completa Agora é o inglês Ai que dom Gio yablo italiano Gio yablo italiano Mas o gosto Ingrês Gio yablo italiano Gio yablo italiano É de graça É de graça É de graça Não é a maior roupa Que ele tá comprando Pode ter dinheiro Mas nossos rostos Ó a água italiana A água italiana É mesmo o gosto Das barragens lá de casa Pode ter dinheiro Mas nossos rostos Tem que passar por um processo Eu sou bela É Você é bela amiga Ela é a féria Né amiga? Eu estou bem feita agora Gosto você Meu Deus Eita Eita Vem beber água italiana Renata É super Vem beber água italiana Vem pra cá Eu gosto de água italiana Vai experimentar Que é chique Tem que fingir Tem que fingir que gosta Gosto não Gosto Gosto você Vem Renata Renata vem pra cá Mulher É o bucket O brinco A bolsa de cristal O boné amarelo Aí depois Tem as peças em malha E as polos Três Quatro E aí tem o blusão Off white Cinco Seis Sete Depois Tem mais outra camiseta Duas meias A preta e a amarela O óculos E a slide preta E a bota A bota a gente pediu E meu brinco O brinco tá aqui Tá aí também Mas no caso Eu não passei o valor da bota Só quando chegar Quando chegar a bota Aí a gente passa o valor da bota Pra você Qual foi moça? O total das peças Foi 112 830 Só que tem o crédito Da sua bolsa De 17 Então ficou 95 830 Porque tem a bolsa prata Que ela vai entrar Que ela vai entrar Que ela vai entrar Obrigado.